E aí eu fui pra BH fazer faculdade, porque tinha essa pressão, sabia que eu queria também. O que eu ia fazer? Eu tinha que fazer uma faculdade. Aí eu escolhi Odonto no primeiro semestre, eu já vi que não era isso que eu queria. Aí eu mudei pra publicidade, que era o que mais se aproximava do que eu gostava, tirar foto e tal. Mas eu não entendia muito bem o que eu queria, porque eu queria ser modelo, mas ao mesmo tempo eu não tinha corpo, eu não gostava de passarela, eu só queria ser modelo fotográfico, eu procurava algumas agências. Mas lá na minha cidade esse negócio de agência, teatro, é muito escasso, sabe? Aí eu comecei a fazer um curso de teatro em São Paulo, em BH, comecei a namorar. Minha namorada era do Rio, e aí eu comecei a viver lá e cá, e aí eu comecei a me apaixonar pelo teatro do Rio, comecei a fazer um cursinho de teatro, que eu saia final de semana pro Rio, porque eu namorava e eu queria ficar indo toda hora, eu inventei esse teatro lá. Aí fui fazer, só que eu me apaixonei pelo teatro. E eu falei, cara, eu quero mudar pro Rio. E eu sou assim, amiga destemida mesmo. Eu também. Eu vou. Porque eu penso assim, gente... Você gosta de sair da zona de conforto também, né? Eu também. Eu falo assim, gente, o pior que pode me acontecer é voltar pra Patos, sabe? Não vai acontecer isso, se Deus quiser, mas qualquer coisa... E eu tenho uma base fortalecida que eu posso voltar e recomeçar. E não é nem só de condição financeira, é eu ter minha casinha, entendeu? Não, fortalecida que eu falo assim, é ter pessoas que, tipo, se der errado... É isso, é isso. Eu tenho minha família. A minha família vai me acolher, a minha família vai... Sabe? Então, eu sempre penso isso. Então, eu vou mesmo. Aí, deu vontade de mudar pro Rio? Foi. Se gabriela pro Rio. Aí, eu fiquei no Rio um ano e meio. Até que deu a pandemia. Na pandemia, eu vim pra São Paulo ficar com meu namorado aqui. E começou a... Não, mas calma, você já saiu de uma namorada pro outro namorado? Ah, é. Aí, saí. Aí, eu namorei dois anos no Rio. Fiquei no Rio um ano e meio. Aí, não deu certo. Você namorou a Bárbara Lábrez, né? Dois anos. E aí, foi esse tempo que eu fiquei no Rio um ano e meio, mais ou menos. Aí, eu terminei com a Bárbara. Depois de um mês, já tava com o Kevin. E eu lembro que, na época, que eu era mais amiga da Bárbara do que a sua, né? Na época. E eu lembro que, tipo, muitas pessoas falavam assim... Ah, a Gabriela... Eu queria até que você explicasse isso aqui. Porque, tipo, eu sei da verdade, né? Tipo, falavam assim... Ah, a Gabriela nunca foi bissexual. Ela tá fazendo isso porque ela quer ser famosa e está usando uma pessoa. E não, gente. Ela era mais apaixonada pela Bárbara do que a sua senhora. Amiga. Amiga. Nossa. Tipo, assim, as pessoas acham que é fácil. Assim, ah, eu quero biscoito e eu vou ser bissexual. As pessoas não pensam a dificuldade que é pra você contar pra sua família. O desconforto interno que você vive. Tipo, assim, foi um ano que eu não sabia o que fazer. Eu acordava e eu dormia desesperada. Porque a Bárbara, por ela ser conhecida... Eu não queria que ninguém ficasse sabendo. E como ela era conhecida, eu começava um monte de fake mandar pra minha família. Minha família é super religiosa, super católica. Então, toda noite, era um monte de fake mandando pra minha tia assim... Nossa, você que não ama Deus, olha o que a sua sobrinha tá fazendo. E começava a compartilhar um monte de coisa. Então, eu tinha trauma até de sair com a Bárbara na rua. Tipo, a gente saía na rua... Eu praticamente queria que ela ficasse lá e eu cá. Porque eu morria de medo. Então, assim, as pessoas acham que é fácil. Eu quero um biscoito, eu vou virar bi. Facinho. Não, facinho, tudo que você passa, aquele desconforto todo. Porque é um desconforto. Hoje em dia, namorar uma mulher seria totalmente diferente do que lá que eu tive que contar pra minha família. Seria mais fácil. E o julgamento na minha cidade. Nossa senhora. Eu fui, tipo assim, massacrada lá. E as pessoas não... E eu era amiga, eu era louca. Eu lembro. Amiga. Amiga. Era mesmo. Era o ponto de eu, tipo, você acha que eu ia morrer? Eu achava que eu ia morrer. Eu achava que eu ia morrer. As duas maravilhosas, assim, duas gatérrimas, juntas, assumidas mesmo. Nossa, amiga. E eu acho que te fez um bem, assim. Me deu uma coragem, uma força que eu não imaginava que eu tinha, sabe? Como vocês se conheceram? E libertou muita gente, assim. Ela que te mandou direct ou você mandou pra ela? Não sei se foi eu que mandei ou ela que mandou. Eu segui ela e ela mandou. Não lembro. A gente se conheceu numa festa na casa do Neymar. Eu vi aquela mulher e eu falei, misericórdia. Que mulher bonita é essa. Você já tinha ficado com outras mulheres? Nunca tinha ficado. Era super preconceituosa. Não, jamais. Nunca. Eu nunca na vida. Não sei o quê. Eu também era assim. E minha amiga falava assim, eu acho que você é... Porque ela falava que tudo é fazer assim. Ah, não. Era eu. Era eu. Não. Vai começar. Eu também. Eu fiquei desconfortável com aquilo porque eu tinha um certo preconceito que eu pensava assim, nunca, jamais, nunca. E é assim, sempre quando é assim, é porque tem um negocinho ali. Aí a gente se conheceu, eu vi ela e eu falei, meu Deus. Tipo o Ortega hoje, falando do Vitão. Na verdade, o Ortega é meu amigo, né? É? É. Eu vi isso no Instagram de Fofoga que ele falou. Ele falou do Vitão, que você dá o cu. Olha, Ortega, eu sou sua amiga, mas eu vou falar um negócio pra você. Quando a gente se incomoda muito, né? E por que ele falou isso pro Vitão? Do nada. O menino nem falou. O Ortega é assim. Né? Defeca pela boca. Eu amo de paz. Também que é seu amigo, né, amiga? Mas é, amiga, a gente, eu, quando ele tá errado, eu falo pra ele, amigo, tá exagerado, né? As pessoas ficam muito chocadas com o jeito do que o outro escolheu de viver a vida. Eu acho que ele quer dar o cu dele. Lá no fundo você quer dar seu cu, não quer, Ortega. Por isso que você tá tão incomodado pro cu do Vitão. Mas as pessoas têm uma implicância com o jeito que o outro escolheu pra viver a vida. Gente, você escolhe viver a sua vida da forma que você quer e tá tudo bem. Ninguém tem que se incomodar com isso. que todo mundo fala que o Ortega é igual rosca de padaria, que se esperar um pouquinho mais é porque lá no fundo queima. Alguma coisa assim. Ele vai ficar puto, Cubinho, ele vai me mandar mensagem. Ele vai te mandar mensagem te esculachando, velho. É, digo isso. Seu ex-amigo agora, eu acho. Agora ele é meu ex-amigo. Agora ele é ex-amigo. É nada, ele sabe que eu... Que isso. Mas aí, conta da Bárbara. E aí você chegou lá. Ah, a gente se conheceu numa festa na casa do Neymar. E aí eu vi ela e eu falei, misericórdia, que mulher bonita que é essa, velho. E eu não aguentei não, eu tive que falar pra ela. Nunca tinha sentido isso na minha vida, nunca, pra mim, mulher, jamais. Eu não sabia que ela ficava com mulher, não sabia. Depois o Neymar que me falou. Aí eu fiquei mais chocada ainda. Eu fiquei, meu Deus, que coisa é essa? Aí eu tive que falar com ela. Eu cheguei pra ela e falei, você é muito bonita. Muito bonita mesmo. Não lembro se eu falei isso depois que ele já tinha me contado ou antes. E aí no que eu falei isso, ela ficava me provocando. Toda hora ela ia lá e sentava perto de mim e ficava assim, ai, você é muito bonita, não dou conta não. Vou ter que sair daqui. Vou ter que dar licença. E eu ficava assim, ai. Aí eu comecei a me incomodar com aquilo, porque eu tinha um certo preconceitozinho. Aí eu peguei e falei assim, ah, vou ficar aqui não, vou ir dormir. Aí eu fui embora. E nem dei bola. Só que aí eu acho que eu segui ela e ela me mandou um direct. Acho que foi isso, acho. Se não me engano. Mas eu fiquei bem com aquela beleza na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, nossa. Que legal também. Tá, passou-se o tempo. A gente ficou se seguindo. Só. Passou-se um tempo, vários tempos. Eu fiz uma viagem com uma amiga minha e nessa viagem eu fiquei com essa amiga minha. E ai, no que eu fiquei com essa amiga minha, na hora que eu fiquei com ela, eu já pensei assim, agora que eu já beijei uma mulher, eu quero beijar aquela mulher lá. Passou isso na minha cabeça. Continuei vivendo minha vida. Ai, um belo dia eu tava em Patos e eu tava no restaurante com o meu primo e o meu primo falou assim, ô, aquela DJ Bárbara Labros vai fazer um show aqui em Patos. Você conhece ela, não conhece? Ai, eu falei assim, uai, sério? Vou mandar uma mensagem pra ela. Então, eu falei, como assim você vem pra minha cidade e não me avisa? Ela, mentira, que sai daí, não sei o quê. Ai, eu fui nesse show dela. Ela deu uma super trela pra mim no camarim, mas acabei não ficando. Ai, no outro dia, ela me chamou pra um lançamento de um negócio dela que ia ter em Uberlândia. E Uberlândia é muito perto da minha cidade. Eu tinha uma amiga doidinha igual eu. A gente foi. E ai, a gente ficou se dando trela lá e tal. E ai, depois a gente acabou ficando. E ai, grudaram. Amiga, ai, grudou. Nossa senhora, nem o que aconteceu ali. Não sei nem o que aconteceu. Tanto é que, nessa mesma época, eu também ficava com o Carinha. E ai, eu fiquei ficando com os dois. Mas super aberta com ela. Tipo assim, a gente tá ficando aqui, mas eu também tô ficando com esse Carinha. Continuei assim. Da sua cidade o Carinha? É, lá de Uberlândia. De perto da minha cidade. Ai, a gente continuou ficando e tal. Até que chegou um ponto que eu tive que escolher, assim. Ou eu ficava com ela, ou eu ficava com o Carinha. Ai, fica com ela, porque eu tava doida. É apaixonada. E quem pediu o que? É muito intenso. Mulher é muito intenso. A gente... Amiga. A gente não teve um pedido de namoro, assim. Ninguém pediu ninguém. Ai, depois de um ano, a gente se separou. A gente viveu um tempo separada. E ai, no que a gente voltou, ai eu pedi ela de namoro. Ai, que linda. Eu pedi. Só que depois de muito tempo. Depois que a gente já tava namorando há mil anos. Só que não foi uma coisa planejada, assim. Porque tinha esse rolê da minha família. E foi um trem muito esquisito, sabe? A gente tava junto, mas não podia sumir. E era sempre essa... E como que você se sentia? Ali você já se sentia... Você parou pra pensar, assim... Cara, eu sou bissexual. Não tenho o que fazer. Eu gosto... Porque, assim, é triste, né? A gente viver em pleno século XXI. Tendo que falar que a gente é hétero. Porque ninguém fala que é hétero, né? Não tem que falar, né? Na verdade. Falar que é homossexual, que é bissexual. E eu falo, assim... Às vezes... Eu não tenho nem que falar que eu sou bi. Eu sou livre. Exatamente. Eu sou livre. Tipo, assim... O que eu quiser fazer, eu vou fazer. Sabe? Se eu quiser fazer o que eu quiser, eu faço. Eu falo, assim... Se a gente não tá atrapalhando ninguém... Se a gente não tá prejudicando ninguém... Se a gente não tá se prejudicando, principalmente... Com certeza. Faça. Com certeza. E aí vocês namoraram por dois anos, né? Por dois anos. Por dois anos. E, assim... Era muito lindo ver vocês duas. Quando eu beijei essa amiga... Quando aquilo me incomodou... Quando eu já achei ela bonita... Quando eu já beijei essa amiga minha que eu te contei... Eu já sabia que eu era bi, assim, sabe? Só que no meu relacionamento com a Bárbara... A gente foi muito intensa, amiga. Foi um negócio muito surreal, assim. Não dá pra explicar. E a gente sofria com aquilo. E era um bolo louco. E eu sabia que aquele bolo louco... Que a gente não ia viver aquilo pra sempre. Não tinha como duas pessoas viverem aquilo pra sempre. Eu sabia que, tipo assim... Uma hora ia acabar. Eu acho que era essa agonia louca, sabe? Mas quando você fala de bolo louco, é o quê? Porque a gente era muito apaixonada. Era muita loucura que fazia na vida. Não dá pra você viver uma vida inteira desse jeito. Nessa loucura. Nesse bolo. Não tinha uma relação monogâmica. O que que é isso? Como assim? É... Tipo, só vocês duas. Só nós duas. Nossa, as pessoas achavam que era bagunça. A gente ia pra asfazes. Os homens ficavam loucos achando que era bagunça. Mas não era. Era só nós duas. Homem é sem noção, né? Homem é sem noção. Homem é sem noção. Uma mulher aí já pensa... Uma mulher aí já pensa... Ver duas mulheres já fica lá. Todos os homens assim... Vocês sofriam muito com isso? Nossa, por isso que eu não gosto nem de... Sofri. Bastante. Até de amigos, assim, às vezes. Enfim. Mas por isso que hoje é pai beijar uma mulher em público. Porque começa a fazer um cercado em volta de você. Aí começa, tipo, a te objetificar, né? Exatamente. E você tá ali só sendo livre, fazendo o que você gosta, fazendo o que você ama. Exato, fazendo o que eu tô querendo fazer ali naquele momento. É. Exatamente. É muito louco. E por que vocês terminaram? Por conta disso mesmo? Porque era muito intenso? Amiga, eu fui por causa desse bolo louco. Era muito intenso. Era muito ciúmes. Eu não sabia se era o que, de fato, eu queria pra minha vida. Não conseguia entender aquilo. Eu sabia que eu precisava de um tempo pra minha cabeça. E aí a gente viveu tanta coisa angustiante, assim, que acabou ficando um negócio pesado, sabe? Tanto da minha parte quanto da dela, tipo, igual, assim. Era meio, um pouco meio, meio demais, assim. Mas hoje em dia vocês falaram? Começou a prejudicar a nossa relação com os nossos amigos, com a nossa família. Então, não, a gente não se fala. Não? Não. Não se fala. Inclusive, começaram a falar que a gente tava ficando numa nice, porque ela tava lá também. Estava. Amiga, a gente nem se cumprimentou, assim. Eu acho até estranho isso, porque eu queria ter uma boa relação, mas a gente nem se cumprimentou, assim. Não teve nada. Aí, tuitaram falando que a gente tava numa padaria juntas. Um negócio assim, nem padaria eu fui. Não faz nada. Foi doideira, doideira. O povo começa a fanficar um tanto de coisa, nada mais. Te chipam com muitas pessoas? Me chipam com muitas pessoas. Tchau. Tchau.